Bem, no intervalo nós conversávamos aqui e o Hugo dizia, juntamente com o Tiago, que dia 3 de julho... 3 de julho, estaremos em Jambeiro. Jambeiro, na terra lá do prefeito Casquinha. É, é... Casquinha, olha que maravilha. É o Hugo e Tiago, dia 3. Grande abraço pra você, Casquinha. É aniversário de Jambeiro ou não? É a festa do tropeiro. Festa do tropeiro. Exatamente. Não adianta ter festa do tropeiro só com cavalo, não. Porque qualquer festa que pedir cavalo... E, ó, outra coisa, parabéns pro Casquinha, que ele tá dando um presente pro pessoal de Jambeiro, pro jamberense, que vai ser a festa na praça pública. 0,8% de graça. Ninguém vai cobrar nada, é de graça. 0,8% de graça. Todo mundo de graça. Abraço pro DiCentro também. Então, a festa de Jambeiro, no dia 3 de julho. Isso. Se Deus quiser. Vindo de dia, avisa, vem pra cá. E esse final de semana estaremos em Santo André. Santo André. E eu espero de verdade um dia poder te receber no chão nosso, viu, Antônio? Rapaz, Jambeiro. Porque Jambeiro, você vai? Vamos lá em Jambeiro. Então, fechou aqui. Fechado. Nós temos testemunhas, hein? Em Jambeiro, nós vamos lá em Jambeiro. Vamos estar juntos lá. Agora, então, pra finalizar mesmo. Insanidade. Insanidade. Música nova também. Música nova também. Fico cantando, nós vamos indo embora. Voltamos amanhã, a uma hora. Seu nome por toda cidade, parecendo um maluco, querem me internar. Sem você eu fico louco, é pura insanidade. Tô perdendo o juízo louco pra te amar. Você me viciou com seu doce beijo, provocando overdose no meu coração. Viciado eu estou, agora não tem jeito. E pra minha destinência você é a solução. Não quero tratamento pra te esquecer. Não adianta me dopar, meu remédio é você. Paguei mais de mil promessas, mas nada adiantou. Eu tô maluco, enlouquecido pelo seu amor. Tô gritando o seu nome por toda cidade, parecendo um maluco, querem me internar. Sem você eu fico louco, é pura insanidade. Tô perdendo o juízo louco pra te amar. Tô gritando o seu nome por toda cidade, parecendo um maluco, querem me internar. Sem você eu fico louco, é pura insanidade. Tô perdendo o juízo louco pra te amar. Você me viciou com seu doce beijo, provocando overdose no meu coração. Viciado eu estou, agora não tem jeito. E pra minha destinência você é a solução. Não quero tratamento pra te esquecer. Não adianta me dopar, meu remédio é você. Paguei mais de mil promessas, mas nada adiantou.